E aí galera, aqui nós já estamos aqui fazendo a plana do cabeçote, né, o bloco já foi planado, e aí você já vê que já tá cortando, né, então agora a gente vai estar fazendo aqui a primeira medida, quando já tá zerado, aí quando acabar a gente vai ver como é que vai estar ficando essa plana. Então, a princípio vocês lembram que o bloco era aqui, né, que tava bem empenado, então vamos ver se o cabeçote tá bem empenado também, e no bloco a gente viu que já tá. E aí galera, ó, o cabeçote aqui já passou, então aqui é a outra parte dele, ó. Aí a gente consegue ver como é que ele tá, mas vamos esperar passar tudo aqui pra gente ver. Ele pegou tudo uniforme, essa manchinha que deu aqui, ó, não é tão preocupante não, a gente poderia até deixar, se caso fosse essa mancha, mas parece ali que deu uma manchinha de nada. Agora é que a gente vai ter que tirar muito pouco, só mais um fiozinho, se não ficaria só. O pneu vai colocar só mais um ou dois aqui, centésimo, e vai ficar legal. Olha lá pra você ver. Já no bloco a gente tirou dois, não deu, quatro, não deu, só com cinco centésimos, ele pegou legal. Aqui, ó, a gente vê aqui, ó, a manchinha, tá vendo? Então o cabeçote também vai ter que dar mais um grauzinho aí. Não é nada pra você ver, ó. Ele tá zerado, o máximo que a gente vai colocar no máximo dois ali, que já vai pegar e vai ficar bem legal. Agora aqui a gente pôs pra cortar aqui, ó, dois centésimos. Tá vendo? Dois centésimos só. E vamos ver como é que... Como é que ele vai ficar, né? Porque aparentemente só deu essa manchinha aqui, ó, de nada. Nada, nada, nada. Então provavelmente ali foi o bloco que deu mais problema. Ainda bem, né? O cabeçote não empenou tanto. Esperar passar aqui e eu mostro pra vocês. Aí, galera, a máquina já tá voltando. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Essa já passou. E ela só come do lado de cá. E aí, galera, ó, já ficou já maciazinha, ó. Tive até arrogosidade, ó, na parte do cabelo do cabeçote. Principalmente com dois centésimos de menino. Aí, ó. Dois centésimos de menino já ficou filé. Então era o bloco, então, que tava bastante empenado. O cabeçote, graças a Deus, não deu nada, não. E só um bicozinho, né? Uma casquinha de ovo. Você lembra ali, ó, do lado do escapamento, que já tava com uma manchana grandona? Com dois centésimos, quatro centésimos? Aí, com cinco, ela ficou filé. Agora aqui, um, dois, um, dois, colinas. Tá fofinho, ó. Tá fofinho, ó. Tá fofinho. Tá fofinho. Tá fofinho, ó. Tá fofinho. Tchau. E aí, galera, ficou fidel. Certinho, 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 certinho. Nem uma mancha, só aquela manchinha ali, ó, que até mesmo pode ser de corrosão, né, do arrefecimento. Mas não mais, cabeçote planinha. É isso aí.